Se abris a janela, vês que o céu está limpo, a cidade adormecida e nós acordados, o silêncio, tu e eu. Minto-me tantas vezes, as tantas que te olho, e só por isso abro-te a janela para que me deixes entrar de repente outra vez. Apaixonei-me desprevenido e deixei-me estar, eu que nem sou destas merdas. Sinto muito, mas não tenho mais para dar a esta relação. Foram os tempos difíceis que acreditaram este desfecho. Culpa minha ou culpa tua? Não quero personalizar. Foi tudo aquilo que não fizemos ou tudo que podíamos ter feito. Para que este amor não acabasse aqui. Para que o nosso amor não acabasse aqui. Para que tudo fosse perfeito. Este mundo imperfeito. Às vezes ficamos desfeitos assim. Vale tudo, ou quase tudo, para travar o inevitável. Mas ambos sabemos que fizemos o impossível. para que o nosso amor de Deus. Para que este amor não acabasse aqui. Para que o nosso amor não acabasse aqui. Para que tudo fosse perfeito. Este mundo imperfeito. Às vezes ficamos desfeitos assim. Servo a presente para que descanses. Não te vou cobrar mais nada. Para que o nosso amor de Deus. Para que o nosso amor não acabasse aqui. Para que o nosso amor não acabasse aqui. Para que o nosso amor não acabasse aqui. Para que tudo fosse perfeito. Este mundo imperfeito. Quase sempre choramos no fim. Para que o nosso amor não acabasse aqui. 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 Tchau, tchau.